Olá, eu sou o Marcelo Azeredo, corretor de imóveis aqui em Goiânia. Hoje eu estou aqui no decorado da Brasal, o Reserva New West, que fica na Rua 12 com a Avenida Portugal. Um empreendimento muito legal, ambientes integrados. Acompanha comigo no vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ficou interessado e quer saber maiores informações? Entre em contato no telefone que está na descrição E não deixe de acompanhar a gente também no Instagram e no Facebook Forte abraço!